As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Servidores públicos estaduais decidiram nessa terça-feira entrar em greve por três dias no Rio Grande do Sul com início na próxima quarta-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Conjunta de mais de 40 sindicatos no começo da tarde, no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. A mobilização foi uma resposta dos servidores a medidas do governo José Ivo Sartori diante da crise financeira do Estado. Os servidores protestam contra o parcelamento de salários e os projetos de ajuste fiscal enviados à Assembleia Legislativa. Os servidores não descartam outras mobilizações e novas greves, caso ocorram parcelamentos de salários outra vez. Segundo a Brigada Militar, 30 mil pessoas estavam presentes.